E aí, pessoas! Belezas? Tô aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts. E, finalmente, saiu aqui, então, mais um capítulo, né? Olha só, foram dois capítulos seguidos, um atrás do outro, quase, né? Isso é bom, isso é bom. Quem já não ficou esperando tanto, né, pra esse próximo capítulo, que o último foi, tipo, bem... Tipo, ah, então a gente vai ter que ir na aula de Astronomia. Aí você fica, tipo, a gente vai ter nossa primeira aula de Astronomia. Bom, mas enfim, né, sem mais enrolações, vamos lá, então, iniciar aqui, então, o capítulo 25 do sexto ano. Estude as constelações na Torre de Astronomia. Estude as constelações na Torre de Astronomia. Ok, eu falei, tipo, exatamente a mesma coisa duas vezes. E, de novo, não é a primeira vez que acontece. Cuidado ao entrar na floresta proibida, fim de celular, hein? Agora vamos descobrir o que aquele Centaro Sarnento queria dizer. Oh, respeito com ele, mano. Sarnento não. Torvo disse que devíamos aprender mais sobre as constelações de Cetus. Ok, temos aqui, então, uma pista, né, do que estudar. Olha que legal, mano, essa sala aqui, incrível mesmo. Boa noite, turma. Sei que é difícil ficar acordado até tarde e peço desculpas por perturbar o seu ciclo circadiano. Ela não está brincando. Não sei se consigo manter os olhos abertos por muito tempo. Só não tente babar em mim se você cair no sono. Eu queria ter começado antes, mas o céu noturno tem estado nublado nos últimos meses. Ah, então olha a desculpa aí pra não ter as aulas de Astronomia antes, né? Às vezes, parece que o próprio firmamento reflete nossas vidas aqui na Terra. Parece algo que os centauros diriam, com mais um monte de baboseiras. Senhorita Snide, será possível parar de cochichar com o Sr. Axis? Sim, professora. Para além das superstições dos centauros, as estrelas influenciam sutilmente a magia que praticamos em Hogwarts. Mas não é por isso que as estudamos. Nós as estudamos porque elas são misteriosas e belas. Bravo! Ainda bem que eu me matriculei nessa aula. Ah, olha a lanza aí. Ainda bem mesmo, Senhorita Alves. E eu espero que os outros também estejam empolgados. Essa noite, nós vamos estudar as constelações. Vamos trabalhar nos seus diagramas de estrelas em duplas. Então sugiro que encontre um parceiro. Professora, podemos fazer um grupo de três? Tipo aquele negócio na escola, né? Tipo, podemos fazer uma dupla de três? Não vejo por que não. Ah, olha só. Foi legal, pelo menos. De acordo com o Torvus, Fireze quer que estudemos a constelação Cetus. E de algum jeito, conseguiremos entender a profecia da Trelande. Uma profecia que você resolveu não compartilhar conosco. Pois é, né? Só quem tava lá na aula de adivinhação que sabe, né? Pois é. Por que nunca ouvimos falar sobre ela antes? Porque só quem tava lá na adivinhação sabe, né? Vocês não vão? Vocês não estudam ela? Na verdade, aconteceu tanta coisa ultimamente que eu me esqueci. Mas como ela fala em fins definitivos e preço supremo, talvez já tenha até se tornado realidade. Talvez. Mas talvez tenha apenas começado a se tornar realidade. É, não sei. Vamos ver. As coisas sempre podem piorar. Ah, que ótimo. Otimista você. Valeu pelo otimismo, Cooper. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Eu diria que a Trelande é maluca e também não daria ouvidos aos conselhos do cavalo que contempla as estrelas. Caraca, mas ela não respeita mesmo centauros, né? Cavalos, né? Fireze é um centauro, Merola. Oh, mil desculpas. Você é o único que ouviu a profecia, Finceloy. Acho que precisamos nos preocupar. Eu diria que sim, né? Que o pior ainda está por vir. A gente ainda não, né? A gente pode encarar qualquer coisa de outras, mas o pior ainda está por vir. Com certeza. Acho que o pior ainda está por vir. Por mais que eu não goste disso, aprendi a não duvidar de nada. É verdade. A morte do Ron só me deixou ainda mais atento aos perigos que ainda vamos enfrentar. Se o papinho de vocês estiver terminado, precisamos começar a tarefa. A professora sinistra está olhando pra cá. Certo, vamos ver o que essas constelações têm a nos dizer. Ok, lá vamos nós então, né? Estude as constelações. Três estrelas pra passar, três horas de duração. E beleza, terminamos aqui então de estudar as constelações. Bora lá então, continuando. Ótimo trabalho, pessoal. Assim vocês todos vão virar ótimos astrônomos. Podem começar a juntar as suas coisas enquanto eu recolho os diagramas. A professora sinistra chamou o Cetus de monstro das profundezas. E ela fica na mesma região do céu que muitas outras constelações de água, como aquários e peixe. Ah, mano, então é na... É no Lago Negro mesmo, né? Não é possível. Isso tudo aponta para o Lago Negro como sendo o local da próxima cripta maldita. E Treolani também falou em águas turvas. Ah, para com isso. É só uma coincidência, nada mais. Uma coincidência, tipo, muito, muita coincidência, né? Não é só. Talvez sim, mas talvez não. Devemos pelo menos ouvir o que Firenze tem a dizer. Bom, ele pode esperar até amanhã. As estrelas estão me dizendo que tem uma caminha quente e confortável à minha espera. Também estou com sono, mas preciso falar com uma pessoa primeiro. Então boa noite, Finsaloi. Depois nos diga o que Firenze disse. Ah lá, mano, os caras reclamam e não querem nem ir junto, né? Tipo, ah, você não me conta, mas também eu não vou junto com você. Olá, Finsaloi. Como ficou o seu diagrama de estrelas? Esqueci isso. Era você na floresta ontem à noite, não era? Você sabia que eu estaria lá e me alertou sobre os perigos. Não sei do que você está falando, mas se eu soubesse, com certeza não falaria sobre isso aqui. Bem pensado, Kiara, bem pensado. Estou trabalhando como voluntária na enfermaria de novo. Pacientes petrificados não escutam a conversa dos outros. Será? Talvez não, né? Não é como se a pessoa estivesse em coma, né? Fale com Kiara. Ok, acabei de comer. Venha me ver na enfermaria imediatamente. Fale com Kiara na enfermaria. Fale com Kiara na enfermaria. Ok, por que está repetindo as mesmas coisas agora? Vou começar a ler só a parte de cima, né? Nossa, é bizarro você vir na enfermaria e ter o pessoal tudo petrificado. Como eles estão? Nenhum progresso, mas isso já era de se esperar. Acho que só nos resta encontrar a cripta e quebrar a maldição. Foi por isso que eu ignorei seus avisos e entrei na floresta proibida ontem à noite. Ainda bem que eu também estava lá. Então foi você quem enfrentou aquele outro lobisomem. Sim, infelizmente, a floresta não abriga apenas acromântulas. Já vi outros lobisomens antes, mas aquele era mais feroz do que os outros. Entendi. Bom, obrigado por nos salvar. O que foi? Deu tudo certo no final, não foi? Sim, com certeza. Ainda bem que você me seguiu. Que da última vez, né? Que a última pessoa que nos seguiu deu meio ruim, né? Então, pelo menos da Kiara deu bom. Ainda bem que você estava lá, Kiara. Teríamos virado comida de lobisomem se você não tivesse aparecido naquela hora. Sem querer ofender. Né? Tipo... Não ofendeu. Então, você achou o que estava procurando? O que você foi fazer na floresta, afinal? Estávamos procurando pistas. Qualquer coisa que pudesse nos levar a R, Rick Peake ou meu irmão. Em outras palavras, estávamos procurando agulhas no panheiro. Mas vimos algo surpreendente depois que você espantou o lobisomem. Sério? Me conte enquanto eu cuido dos alunos. Podemos ao menos tentar deixá-los mais confortáveis. Ok então, né? Vamos contar pra ela. Cuide dos alunos. Uma estrela pra passar, uma hora de duração. Eita, a Beatriz apareceu ali, mano. Como assim? E beleza, terminamos aqui então de cuidar dos alunos. Bora lá então, continuando. Então, depois de ser atacado por um lobisomem, você foi abordado por um centauro com uma mensagem sobre uma profecia sombria. Sua vida é muito interessante, Finsaline. É, eu diria que é bem tensa, né? Na verdade. Meu Deus, pra onde a gente vai, o perigo nos segue. Eu a trocaria por uma mais calma a qualquer momento. Infelizmente, a Rick Peake tornou isso impossível. Mas espero que a mensagem do Firenze sobre a profecia me ajude a deter R de uma vez por todas. Eu também espero, pelo seu bem e pelo bem de Hogwarts. Então, você vai voltar à floresta essa noite? Sim, tenho que ir ao acampamento Centauro e encontrar o Firenze. Mano, e até agora eles não perceberam que a Beatriz tá ali atrás, né? Tipo, você vai até o acampamento Centauro? Acho que os Centauros nunca receberam nenhum aluno no acampamento. Bom, pode acreditar que não foi fácil convencê-los a me receber. A lua cheia já passou, mas você ainda precisa ter cuidado. Pode deixar, e obrigado mais uma vez por ter nos salvado ontem. Ainda bem que você estava lá. Meu Deus, ele tá fazendo essas coisas com a Beatriz ali atrás, olhando tudo, ouvindo tudo. Beatriz? Está tudo bem? É, aparentemente, pelo olhar dela não está nada bem, né? Será que esse daí é alguma amiga dela? Eu sei lá, né? Talvez. Sim, está tudo maravilhoso. Nossa Senhora, ela ainda mente. Ela está assim há dias. Ninguém consegue conversar com ela. Nossa, ela tá muito estranha mesmo. Ainda bem que o Cedrico nos falou, né? Da última vez. Então vou ter que continuar tentando. Mas agora tenho que falar com os Centauros. Encontre Firenze. Em breve, Firenze estará pronto para recebê-lo. Aguarde o meu sinal. Encontre Firenze no acampamento Centauro. Encontre Firenze no acampamento dos Centauros. Ok, tem uma mudada ali, né? Pelo nome. Bom, mas enfim, né? Então, antes da gente continuar aqui, vamos então para as nossas aulas, né? Enquanto a gente espera esse tempo. Então vamos aqui começar com a aula de Trato das Criaturas Mágicas. Lebrilope. Cinco estrelas para passar e três horas de duração. Aula de Lebrilope. Hoje, estudaremos o Lebrilope. Uma criatura que parece uma lebre com chifres de antílope. Ok, o nome faz sentido, né? Pessoalmente, acho que todas as criaturas deveriam ter chifres de antílopes. Ué, eu, hein? Pra quê? Mas como só temos essa, vamos aproveitar. E o próprio antílope, né? Tem. Sei que estão ansiosos para ver um Lebrilope, mas tentem focar na minha explicação primeiro. Saber essa resposta para essa pergunta é essencial para compreender os Lebrilopes. Quem criou o núcleo de varinha de galhada de Lebrilope? É, então, né? Não sei, vou chutar um aqui. Vamos chutar esse Isoltisairi, né? Ser, sei lá. Ok, né? Que chute cagado. Demonstração de como cuidar da Lebrilope. Vejam enquanto eu demonstro como cuidar desse híbrido espetacular. Se não quiserem ser perfurados por um Lebrilope, sugiro que fiquem atentos. Reunir material. Seus equipamentos adequados, vocês podem ficar cegos ou não tirar notas boas na minha aula. Peguem seus materiais. Lebrilopes são ariscos. Tentem ganhar a confiança de seus Lebrilopes ao acalmá-los. Desenhar Lebrilope. Desenhar os Lebrilopes é uma ótima maneira de estudá-los. Vamos fazer isso agora. Vamos ver se conseguem captar a beleza sem igual do Lebrilope. Encontrar comida de Lebrilope. Hora de encontrar alguma comida para os Lebrilopes, não acham? Alimente o Lebrilope antes que ele comece a comer dedinhos. Meu Deus, como assim, comer dedinhos? E terminamos aqui então a aula de trato das criaturas mágicas e aprendemos sobre Lebrilopes. Bora lá, então agora continuar a nossa história. Que bom ver você, Fintzeloy. Você está bem? Não exatamente, Torvus. As coisas não vão muito bem em Hogwarts. Entendo. Realmente são tempos difíceis. Eu estava só puxando conversa, como vocês dizem. Os hábitos dos bruxos são muito impenetráveis para mim. Os bruxos são meio esquisitos mesmo, mas você há de concordar que os centauros não ficam muito atrás. Ah, olha só o que apareceu de novo. Sua opinião é válida, mas talvez você deva expressá-la mais discretamente. Se não fosse a manada, você não estaria aqui no acampamento, Fintzeloy. Ok, aparentemente ele não está mais com o olho bugado, né? Não é uma boa ideia ofender seus anfitriões criticando seus costumes ancestrais. Você não concorda? Caraca, mano. Toma uma bronca aqui. Que na verdade ele está falando bem a verdade mesmo, né? Tipo, se você... Como se a gente fosse... Se a gente fosse viajar para outro país. A gente está sendo recebido por outro país e... Você não tem o direito de criticar a cultura desse outro país, basicamente. Você tem que se adequar à cultura deles. Não pode ficar falando tipo, ah, não gosto, sei lá o que. Porque, né? É o país deles. Eles não vão mudar só porque o senhorzinho que viajou para lá não gosta, né? Então você tem razão, né? Eu vou falar mais baixo. Eu me esforcei muito para ser convidado e não quero estragar tudo agora. Vou falar mais baixo. Sabe a decisão. Só para constar, eu não discordo de você. Ah, caramba. Mas você é convidado da manada. E não só do Firenze. Eu entendo. De qualquer forma, eu não estou aqui para reformar a Sociedade dos Centauros. Firenze, eu entreguei a sua mensagem sobre a profecia da Trilandei. Muito bem. E você estudou as estrelas como eu sugeri, Fintzeloy? Sim. Perguntei à professora sinistra sobre a constelação de Cetus. Ela chamou de monstro das profundezas. Isso significa que a próxima cripta maldita está no Lago Negro? Pode significar muitas coisas. Aquelas estrelas são tão instáveis quanto as marés que elas governam. Mas o que você entendeu? Torvos disse que você tinha umas coisas para me dizer. Tenha paciência, meu amigo. Farei minha melhor interpretação. Mas não há como ter certeza. Ah, ok. Vamos ver então, né? Escute o Firenze. Cinco estrelas para passar, oito horas de duração. Aí, beleza. Terminamos aqui então de escutar o Firenze. Bora lá então, continuando. É muita informação, Firenze. Você disse que eu enfrentarei uma decisão difícil, um adversário poderoso e mais uma perda? Ah, não. Não quero isso, não. Foi isso que eu li nas estrelas, embora a real natureza desses eventos seja escorregadinha e difícil de precisar. Parece que os problemas de Finceloy não estão nem perto de acabar. Disso, acho que podemos ter certeza, mas não há sombra sem luz. As estrelas me dizem que seu mundo está prestes a se abrir de formas inimagináveis. Caraca? Você viveu os últimos seis anos em Hogwarts, mas logo seu caminho levará para longe dos encantos protetores da escola. Meu Deus, é tipo o sétimo ano do Harry, né? Diga-me, Finceloy, se for preciso, você estará pronto para seguir este caminho? Caraca, mano, olha essas decisões. Hogwarts é minha casa e eu irei embora sem olhar para trás e deixarei as estrelas decidirem. Tipo assim, não iria embora sem olhar para trás, né? Tipo, eu diria mais que Hogwarts é minha casa mesmo. Hogwarts é minha casa. Eu não poderia sair daqui nem mesmo depois de tudo que aconteceu. Não é à toa que você lutou tanto para defendê-la. Mas isso é a única forma de salvar Hogwarts, for indo embora. Então farei o que for preciso. Só espero que esse dia nunca chegue. O que você vai fazer agora, Finceloy? Eu não sei. Preciso sentar um pouco em um lugar tranquilo e pensar. Caraca, mano, que tenso, né? Essa previsão aí dos centauros. Encontre um lugar para refletir. Você parece ter muita coisa ocupando a sua mente. Organize seus pensamentos e então poderemos conversar. Encontre um lugar calmo para refletir. Encontre um lugar para refletir no pátio. Ok, então enquanto a gente espera aqui o tempo, vamos lá então para a nossa última aula do capítulo, que é de astronomia. Praticamente a segunda aula, né? Eu diria. Tá, vamos dar uma olhada aqui como é que é essa sala, né? Olha isso. Pessoal todo aqui esperando. Bem detalhada a sala, hein? Nossa, e é bem alto, né? Essa torre, meu Deus. Bom, vamos lá então, né? Bem-vindos à torre de astronomia. Sei que está tarde, mas tentem não cochilar. Juntos faremos uma jornada de descobertas e desvendaremos os mistérios do cosmos. Ou vocês por acaso preferem ficar aqui na Terra? Os bruxos mais jovens não são os únicos que passam por fases. Vamos ver se vocês sabem quais são as fases da Lua. O que torna a Lua tão brilhante no céu noturno. Que ela reflete a luz do sol, né? Tipo, é meio básico. Como assim, mano? Que pergunta é essa? Demonstração das fases lunares. Prestem atenção. Usar o lunascópio não é tão simples quanto parece. A próxima parte é muito importante. Espero que vocês não se distraiam. Examinar a Lua. Prepare seus lunascópios. Hora de um close-up, Senhora Lua. Estudar o planetário. Podemos usar esse planetário para prever o próximo eclipse. Vá em frente. Dê uma giradinha. Estudar o mapa. Muito bem, queridos. Hora de preencher suas tabelas lunares. Sejam precisos, por favor. Você começou bem. Mas os detalhes são muito importantes. E beleza. Terminamos aqui, então, a aula de astronomia. E aprendemos, então, sobre as fases da Lua. Olha só. Primeira aula aqui, então. Digamos assim, né? Vamos, então, continuar nossa história. Olá, Finsaloi. Acordado até essa hora? E voltando da floresta proibida, se eu não estou enganado. Caraca, mano. Olha, eu sabia de tudo. Professor, eu posso explicar? Não precisa, Finsaloi. Já estou acostumado a esperar tudo de você. O que foi dessa vez? Lembra que eu falei sobre a profecia da Trilani e que os centauros tinham concordado em me ajudar a entendê-la? Ferenzi disse que eu iria perder alguém, mas talvez não da forma como eu espero. Você quer saber se a profecia se refere ao Ruan ou se é sobre alguém no seu futuro? Isso mesmo. Se tem uma coisa que é certa nessa vida é a morte, Finsaloi. No fim, ela chega para todos. Embora, talvez meu amigo Nicolau Flamel discorde. Pois é, né? Pedra Filosofal faz bruxarias. Mas a profecia disse que eu perderia alguém de uma forma inesperada. O que isso pode significar? Acho que só saberemos quando já tiver acontecido. O que eu sei é que se você passar sua vida se preocupando com o futuro, o presente vai passar despercebido. Então o que eu devo fazer? Simplesmente ignorar a profecia? Sugiro que você foque nas coisas que podem mudar. Imagine que estamos vivendo no passado e que você está nos vendo do futuro. O que você pode fazer agora que você vai querer ter feito no futuro? Caraca, mano. Olha essas frases do Dumbledore. Meu Deus do céu. Sai pensando tudo. Decido o que fazer. 13 estrelas para passar. 3 horas de duração. E beleza, termos aqui então de decidir o que fazer. Bora lá então, continuando. Vinteloy. Você já descobriu que o seu eu do futuro gostaria que o seu eu do passado tivesse feito? Caraca, mano. Olha essas escolhas, né? Acho que talvez... Ser detido a Rick Peek, né? Seria uma boa. Eu queria ter detido a Rick Peek e vingado o Ron. Isso é algo que você pode fazer neste momento? Bem, acho que não. Você disse que queria entender o seu irmão melhor. Por quê? Pera, eu disse isso? Quando que eu disse isso? Disse em outra conversa, né? Tipo, nossa senhora. Achei que quando eu finalmente o encontrasse, as coisas voltareiam a ser como antes. Mas não foi bem assim. Será que tem algum bug? Ou realmente, tipo, você escolhe um e ele te joga pra outro de qualquer jeito, né? Não me importo por ele ter mudado. Pois eu também mudei. Eu só quero saber porque ele é do jeito que é. Eu entendo. Às vezes, meu próprio irmão me parece um estranho. Mas mesmo assim, ele me conhece melhor do que ninguém. Você e seu irmão ainda podem recuperar o tempo perdido. Não perca essa chance. O problema é que eu não sei como entrar em contato com ele. Talvez seja melhor pensar nisso pela manhã. Afinal, já passou da sua hora de dormir e eu ainda sou seu professor. Tudo bem. Acho que eu vou dormir, então. Boa noite. Se for passar pela escadaria principal, poderia falar com a senhorita Haywood? Passei por ela quando estava vindo pra cá. E ela parecia precisar de um amigo. Caraca, mano. Como assim? Ok, terminamos aqui então o capítulo 25. Escrito nas estrelas. E vamos então agora dar início ao capítulo 26. Negócios inacabados. Depois da sua conversa com Dumbledore, você quer falar com Jacob. Mas encontrá-lo não será fácil. Ok, então é isso, né? Caraca, mano. O que foi esse capítulo? Pelo menos a gente teve a nossa primeira aula de astronomia. E, tipo, astronomia e adivinhação ali tão bem, tipo, importantes nessa história, né? Aparentemente. Pelo menos nesse ano, né? Meu Deus, vamos ver o que nos espera no próximo capítulo. Que provavelmente, então, o próximo vídeo será da aventura, né? Que provavelmente vai sair agora no final de maio, né? Que, no caso, já saiu, dependendo de quando eu postar esse vídeo. Bom, então é isso, né? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já, então, no próximo vídeo, a gente continua, né? Obviamente. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Línguas censuridas, compartilhem suas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal C3TAUS. Deixa o comentário abaixo também, se dá, e se inscrevam no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. E convido a todos a assistirem as lives que eu estou fazendo de terças e quentas-feiras, das duas às seis horas da tarde, na twitch.tv.com.br Vem lá, pelo menos, dar um oi, né? Enfim, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto